Música O vermelho e branco da escola estão por toda parte e este ano vão ajudar a colorir o enredo que promete levantar o público na avenida. Os carnavalescos da Engenho da Rainha vão homenagear um dos maiores escritores brasileiros. Com o enredo O Bem Amado Jorge, a literatura do baiano ganha vida no carnaval. No nosso enredo os próprios personagens, os filhos de Jorge Amado, os filhos literários de Jorge Amado é que vão fazer essa grande homenagem. Todos esses personagens emblemáticos do Jorge Amado a gente vai ver na avenida de formas diferentes e com secretismo com o religioso. Não necessariamente falando da religião, mas fazendo uma alusão, uma associação entre o personagem e os orixás. Na quadra da escola, os personagens têm formas ainda secretas. Tudo para arrebentar com tietas e capitães de areia na Intendente Magalhães. Nossa ideia, nossa vontade é voltar para o Sapucaí. E com o apoio da nossa comunidade, com a nossa bateria Orquestra de Ouro, vamos acordar a Intendente Magalhães. Desce o bolo do engenho, sobre a bênção de Oxalá. O bolo está subindo! Chefei, bababá, ô! Hoje a chamada do Jair do Acheio da Bahia, que é a primeira academia que é voltar ao seu lugar. Nessa antena dos milagres, fará palmas de Eva Santos. É doente de Chico, de barro e do banheiro. E o engenho da rainha! Da banheiro, da inclusão da estrada. Vem chegando no guerreiro, o seu Quintas da Rua. Música